Aqui estou eu diante de ti Amor e carinho e atenção Passe o mundo todo, eu te dei Aqui eu estou Diante de ti, diz o que se passa Diante de ti, diz o que se passa Agora a vez de ser que nada sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora a vez de ser que nada sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Você é o meu dia a dia Sem você, minha vida não tem alegria Diz pra mim, será que eu te sufoquei? Ao onde está esse amor que existia entre nós Será, será que viveste fingida comigo? Tudo que eu te dei foi porque eu te amei Agora a vez de ser que nada sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora a vez de ser que nada sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Tudo que eu te prometi, eu te dei Amor e carinho e atenção Passe o mundo todo, eu te dei Amor e carinho e atenção Passe o mundo todo, eu te dei Amor e carinho e atenção Agora a vez de ser que nada sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Será que eu não toquei no teu ponto fraco Será que eu não toquei no teu ponto fraco O que que se passa, amor? Olhe pra mim Fala comigo Fala comigo Agora a vez de ser que nada sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora a vez de ser que nada sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora a vez de ser que nada sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim